do Mano Menezes chegando para assinar contrato lá na equipe do Corinthians. Eu quero saber a opinião aqui de André Rodrigues sobre esse momento do retorno de uma figura tão identificada com a torcida do Corinthians. É realmente impressionante a capacidade do Ilho, do Ilho Monteiro Alves, presidente do Corinthians, de estragar o final de semana da gente, que saia todo mês de outubro, novembro, dezembro, o ano. Cara, o Mano Menezes de volta do Corinthians é como, não sei, sabe, você bêbado ligar para aquela tua ex de cinco anos que instalou o caos na tua vida. Mano, o Menezes não dá, com todo o respeito ao Mano. Mano, o treinador que no Corinthians tem sua história, foi o treinador que subiu o Corinthians em 2008, que montou aquele time, que disputou a Série B, que foi o embrião do time que ganhou o Libertadores. Eu tenho respeito pelo Mano, tenho respeito pelo Mano. Mas não dá, né, gente? Olha o Internacional, que bem está sem o Mano Menezes. Mano passou sete meses lá, o time não andava. Trocou, viraram a chave de uma semana para a outra, está aí o Inter na semifinal do Libertadores. É um erro, é um erro e mostra que, de fato, a gente não tem para onde correr no Brasil quando o assunto é treinador, cara. Não tem. Me diz outro nome do que late de o Mano Menezes, de um Vanderlei Luxemburgo, para assumir um time da envergadura do Corinthians hoje. Um nome nacional. Não temos. Aí a gente precisa recalchutar essas pragas do Egito como o Mano Menezes da vida. O Corinthians é terrível. E eu era um defensor do Luxemburgo. O Luxemburgo fez um bom trabalho no Corinthians. O Luxemburgo fez... Olha, Thaís sorriu de cano de boca aqui. Não sei o motivo. Porque o Luxemburgo pegou terra arrasada. Terra arrasada. A terra está arrasada, meu amigo. O Corinthians não contratou, não teve renovação. A gente viu uma diretoria em Frangalhos, ou esse ano tem eleição, o time está no buraco. O time está no final de uma competição internacional. Com muito a sorte. O time chegou a... Graças a alienígenas como o Cássio. Isso. Mas, olha, sem sorte, a gente não atravessa nem a rua. Sem a trave também, que até a trave ajudou o Corinthians. Pois é, mas chegou, cara. Mas colocou o time. Ele deixou o time em décimo. A gente acabou de vencer o... Eu gosto disso, quando o torcedor fala a gente, né? Eu acho isso maravilhoso. A gente acabou de vencer o líder do campeonato. Até o Goiás querendo botar. O Luxemburgo... Esse é um bom argumento. Você acaba de me calar a boca agora. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. O time chegou a semifinal da Copa do Brasil. Caiu, infelizmente, para o campeão. Fazendo um... Fez em Itaquera um bom jogo. E no Morumbi, infelizmente, aquele primeiro tempo, foi arrasador. São Paulo atropelou o Corinthians. Mas eu gostava do trabalho do Luxemburgo. Eu gostava do trabalho do Luxemburgo. Mano, vai queimar sua liga. Agora, me conta aqui, você que sabe mais bastidores que o Duílio, chegou a comentar que jamais trabalharia novamente com o Mano Menezes e está lá agora pedindo bênção. Ele falou isso? Eu não me recordo. Várias vezes. É. E o Duílio, eu acredito... Se eu não estou falando uma grande bobagem, ele foi diretor de futebol do Corinthians. Daquele Corinthians de 2008, 2009, né? Era ele, o Mário Gobi e tal. Dividiam ali o comando do futebol lá do presidente André Sanches. Agora, eu concordo com o Duílio do passado. Esse Duílio que falou que jamais traria o Mano de volta para o Corinthians, esse era o Duílio que foi eleito. Esse Duílio que traz o Mano às vésperas de um jogo decisivo com o Fortaleza na próxima semana, esse Duílio aí está viajando a maionese. É porque ele está saindo. É porque ele está saindo, né? Aí vai deixar tudo. Deixar arrasado. Vai ferrar tudo logo, né? Cara, mas eu não vejo sentido no Mano, cara. O que o Mano fez de grandioso nos últimos 10 anos para novamente conseguir uma chance no Corinthians? Não tem. Qual o trabalho do Mano? O Mano dirigiu antes do Corinthians o Inter, não conseguiu grande coisa, dirigiu o Alnace. Foi vice-campeão brasileiro o Mano com o Inter. Vice-campeão. Ano passado, vice-campeão de quem? Do Flamengo, né? Não. Quem foi campeão ano passado? Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, isso. É, mas vice-campeão com 30 pontos de distância. Grande, grande feito, mano. Aí antes disso, o Alnace, onde ele dirigiu o time por 13 jogos. O Bahia, onde também teve uma passagem patética. O Flamengo, onde ele pediu para sair. Então, o Inter ganhou nada. Enfim, bom, é o que temos. Vamos acompanhar essa operação final de temporada do Corinthians e a gente vai atualizando vocês, principalmente segunda-feira, depois do Clássico. Será uma honra estar aqui falando sobre esse jogo.